Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desvancei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Você tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já desvancei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É o Zé Vaquiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaquiro É o Zé Vaquiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Maquiro O Orihima Gostei de você antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, a canção de Nina Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçado, bagunçando, arrumando Agora que eu apaixonei, se virá Sabe eu, sou o seu Coração máximo fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito, caladinha Falo nada, só me ama, só me ama, falo nada Me ganhou na calada Falo nada, só me ama, só me ama, falo nada Me ganhou na calada Gostei de você antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, a canção de Nina Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçando, bagunçando, arrumando Agora que eu apaixonei, se virá Sabe eu, sou o seu Coração máximo fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito, caladinha Sabe eu, sou o seu Coração máximo fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito, caladinha Sabe eu, sou o seu Coração mais fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu piro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Ei, safadão, tô doidinho pra ela fazer um amor comigo hoje, safadão Só hoje, hein, só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Agora não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Tô doidinho pra ela fazer um amor Faz amor comigo, só hoje Tô doidinho pra ela fazer um amor E se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje E se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Pelo menos troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho O outro arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz Se eu tá fritando minha mente Você fica aí Beijando uns carinha Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto no balotado Escreve locais aí, bebê Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Alô, Vitor Luan Alô, Guilherme Alô, Guilherme Alô, Guilherme Alô, Guilherme Henrique e Juliano Tamo chegando Só de pensar que esse fiozinho O outro arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você tá aí Você tá aí com esse carinha E sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo É, você já sabe e me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me deve explicação Se ou não Fala comigo, bebê Fala comigo Que eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Paga de moça Mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo Que eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Paga de moça Mas adoro proibido Ai! O embaixador chegou, bebê É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me deu de explicação Sim ou não, fala comigo, bebê Fala comigo, quer eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo, quer eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo, paga de moça Mas adoro proibido O embaixador chegou Fala comigo, bebê Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida e esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era Não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era, não era amor, nunca foi amor É bem, não era amor É bem, não era amor Relaxa, infelizmente acontece Então sego que a coisa que chega e se conhece Sego, não era, não chega comenda Vamos fazer dia com um sim Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa vou ter que dizer Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor A roça venceu Falaram que quem nasce peão, nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça, nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina, nunca vai cair no gosto das meninas Quem andar de cavalo e charrete, não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu Antônio e Gabriel, segue o agrolíder Quem usa só chapéu e botina, nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete, não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu, moçada! O Agro Mata, mata a fome do mundo Falada do Boteco Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminho de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha is pela balada do Boteco Pararararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag, chupa! Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminho de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Essa madrugada é uma criança E quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha is pela balada do Boteco Pararararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag, chupa! Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag, chupa! Alô garçom, traz uma boeira pro embaixador Salada do Boteco Pior que eu já tentei A boca recusou, até que o corpo fez Mas o coração nem balançou E aí, qual é a graça de ir pra cama e não sentir amor? E aí, não interessa em quantas bocas cê passou Pra mim nada mudou Ou é você Vai! Ou é ninguém E se não for, prefiro ficar sem Ou é você Ou é ninguém Moral da história, eu sou só seu meu bem Ou é você Ou é ninguém E se não for, prefiro ficar sem Ou é você Ou é ninguém Moral da história, eu sou só seu meu bem Pior que eu já tentei, a boca recusou Até que o corpo fez, mas o coração nem balançou E aí, qual é a graça de ir pra cama e não sentir amor? E aí, não interessa em quantas bocas cê passou Pra mim nada mudou Ou é você, ou é ninguém? E se não for, prefiro ficar sem Ou é você, ou é ninguém? Moral da história, eu sou só seu meu bem Ou é você, ou é ninguém? E se não for, prefiro ficar sem Ou é você, ou é ninguém? Moral da história, eu sou só seu meu bem Moral da história, eu sou só seu meu bem Acertamos aí, Roginho! Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem De amanhã não quero, à noite eu me iludo Diz onde tu tá que eu chego num segundo Tento controlar, tento desfraçar Mas eu vou ligar só pra testar Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Me chama mozão A vontade é muita, mas falta coragem Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem Hoje manhã não quero, de noite eu me iludo Diz onde tu tá que eu chego em um segundo Tento me controlar, tento disfarçar Mas eu vou ligar só pra testar Não que eu vá, mas manda localização Que eu corra aí pro teu colchão Que eu corra aí pro teu colchão Não que eu vá, mas manda localização Que eu corra aí pro teu colchão Que eu corra aí pro teu colchão Me chama mozão Diferente de tudo, diferente de todos Nayara Edgames Já sabe que é hit, né? É mais uma pro Brasil Oh, 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 oh Você vai bater aquela porta e vai sair Seu coração vai achar que esqueceu de mim Ah, vai, vai demais Vai parar em algum lugar, encher a cara E vai gritar que vai beijar umas boqueras Nada, vai, vai demais Você vai conhecer pessoas Mas na hora que você for se apresentar Sabe o que vai rolar Alguém vai perguntar Ué, era você que namorava com, com, com Comigo sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser ruim demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu Alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer cê tá comigo Sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser ruim demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu Alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer cê tá comigo Você vai conhecer pessoas Mas na hora que você for se apresentar Sabe o que vai rolar Alguém vai perguntar Ué, era você que namorava com, com, com Comigo sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser ruim demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu Alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer cê tá comigo Sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser ruim demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu Alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer cê tá comigo Sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser ruim demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu Alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer cê ainda tá Comigo Quando acha que me esqueceu Alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer você ainda tá Comigo Charajé Celular não é lugar pra terminar Quando começou foi mão na nuca e boca no ouvido Nem de pertinho Tá online é diferente de tá perto De estar é diferente de falar ao vivo Há duzentos por hora cortando a esquina Perco a minha habilitação Mas não perco o amor da minha vida Abre a porta senão eu acordo Os vizinhos com a buzina Fala que acabou na minha cara Frente a frente cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Fala que acabou na minha cara Frente a frente cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Amar que é bom Nada Vai, 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 vai Chora, gaitei Há duzentos por hora cortando a esquina Vem com a minha habilitação Mas não perco o amor da minha vida Abra a porta senão eu acordo Os vizinhos com a buzina Fala que acabou na minha cara Frente a frente cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Fala que acabou na minha cara Frente a frente cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca Fala que acabou na minha cara Frente a frente cê não fala A minha fase é outra, resetei meu calendário Nem lembro mais qual é a data do dia dos namorados Eu só lembro do meu ex quando é dia de finados Respeita meu momento de desapegado Pagar de casalzinho, cumprimento é conselhinho Eu passo, eu passo, tá perdido no escurinho Se for tudo no sigilo, vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselhinho Eu passo, eu passo, tá perdido no escurinho Se for tudo no sigilo, vou fácil, vou fácil E pra contar com a gente, já se aconde Tamo junto, Maria e Maraíza É hoje que nós três vamos dar um pedido A minha fase é outra, resetei meu calendário Nem lembro mais qual é a data do dia dos namorados Eu só lembro do meu ex quando é dia de finados Respeita meu momento de desapegado Pagar de casalzinho, cumprimento é conselhinho Eu passo, eu passo, tá perdido no escurinho Se for tudo no sigilo, vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselhinho Eu passo, eu passo, tá perdido no escurinho Se for tudo no sigilo, vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselhinho Eu passo, eu passo, tá perdido no escurinho Se for tudo no sigilo, vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimento é conselhinho Eu passo, eu passo, tá perdido no escurinho Se for tudo no sigilo, vou fácil, vou fácil Eita, bom demais! Se for no sigilo, eu faço Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olhar no dicionário a palavra fim E eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra nada Gastou nosso tempo jogando o amor no ar E agora vem me procurar, vai! Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente, quero que cê morra e saia da minha vida Mais um evento! Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente, eu quero que cê morra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida E agora vem me procurar, joga a mão pra cima e vem boca rejeitada Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente, eu quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente, quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada, canta aí Eu quero que cê morra e saia da minha vida Joga, joga, joga e vem! Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente, quero que cê morra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida É o que eu costumo dizer, né? Boca rejeitada, fica vingativa Essa ligação foi a da despedida Quem gostou da grita? Demorou pra sair de casa Entrou de cara virada Nesse carro parece Só tenho Não me lembro de ter feito nada Tirando as minhas mancadas de sempre O céu tá tão lindo e o climão entre a gente Na cada parada do farol Eu tento avançar no sinal Mas ela me deixou vermelho Tirando a minha mão do seu joelho Cheia de malícia Colocou a mão na minha boca Acendeu a luz interna Abriu sobretudo Tava fantasiada de nada E de repente o carro vira cama Sem precisar de travesseiro E a cortina feita de suspiros Embaçando o mundo inteiro Sobretudo sobre nada Deixando o trânsito lento E as pessoas na calçada E beijando o que estava vendo Que a cara parada do farol Eu tento avançar o sinal Mas ela me deixou vermelho Tirando a minha mão do seu joelho Cheia de malícia Colocou a mão na minha boca Acendeu a luz interna Abriu sobretudo Tava fantasiada de nada E de repente o carro vira cama Sem precisar de travesseiro E a cortina feita de suspiros Embaçando o mundo inteiro Sobretudo sobre nada Deixando o trânsito lento E as pessoas na calçada E de repente o carro vira cama Sem precisar de travesseiro E a cortina feita de suspiros Embaçando o vidro inteiro Sobretudo sobre nada Deixando o trânsito lento E as pessoas na calçada E beijando o que estava vendo Como é que pode porra no amor Eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo Deixou eu me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Ei meu amigo Raí Vamos sofrer juntos Vem, irmão Vamos e calma no Raul Como é que pode porra no amor Eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo Mas não deu Eu acho que nesse mundo Sem certo tá sendo errado É bom da gente amar Sem ser amado E quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Porque deixou eu me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Eita, Raí Tamo junto, velho Ô meu raquero Manuval Isso sim é uma canção A música Anda 17 quilômetros Trouxe e vira a direita Numa estrada de terra Depois da terceira ponte Entra a esquerda E é onde o pau quebra Vai ouvir um som alto Ferrante e remixado Mistura de viola e tamborzão Um chapéu amassado Os corpos bronzeados Hoje a balada é no sertão Bem-vindo ao sítio sonho meu Odeu E de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu Odeu Sem alguém perguntar Cê não lembra Nem eu sinto sonho meu Odeu E de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu Odeu Sem alguém perguntar Cê não lembra Nem eu O som apareceu E eu já taquei fogo na churrasqueira Meus amigos com as top Até essas horas fazendo besteira O caseiro mui louco Abriu o curral e soltou a boiada Os playboy da cidade Que tome cuidado Que lá vem chifrar Bem-vindo ao sítio sonho meu Odeu E de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu Odeu Sem alguém perguntar Cê não lembra Nem eu Vai ouvir um som alto Errante remiquiçado Mescura de viola e tambor são Um chapéu amassado Uns corpos bronzeados Hoje a balada é no sertão Bem-vindo ao sítio sonho meu Odeu E de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu Odeu Se alguém perguntar Cê não lembra Nem eu Sítio sonho meu Odeu E de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu Odeu Se alguém perguntar Cê não lembra Nem eu O sol apareceu E eu já taquei fogo Na churrasqueira Meus amigos com as top E até essas horas Fazendo besteira O caseiro muito louco Abriu o curral E soltou a goiada Os playboy da cidade Que tome cuidado Que lá vem chifrar Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto